A receita de hoje não é carne nem é peixe. São as ervilhas mais doces e tensas. Uma ponte de proteínas. Fica mais em conta. São ervilhas, ovos e pão. E está feita a refeição. Fica mais em conta. Ervilhas Ivo, um pequeno pormenor que faz toda a diferença. Trabalhamos em parceria com a ANP WWF para proteger a biodiversidade.